A televisão brasileira perde um de seus mais conhecidos apresentadores. Edson Cabarit, o Bolinha, morreu hoje de madrugada aos 62 anos. Bolinha tinha câncer e estava internado em um hospital de São Paulo. Edson começou na televisão em 1961 e manteve o seu programa do Bolinha no ar durante 31 anos. Ele foi nosso companheiro aqui na Band até 1994. Irreverente, dono de um estilo único, Edson Bolinha Cury criou uma fórmula vitoriosa de apresentar programas de auditório. Ao longo de 31 anos de carreira, Bolinha se transformou numa referência obrigatória para muitos artistas brasileiros. Bolinha, Bolinha, está bom. Ele nasceu Edson Cabarit, mas ficou famoso como Bolinha. O apelido vem da infância. Sempre com os quilinhos a mais, o menino teve que se acostumar com o Bolinha, que os colegas de futebol de rua preferiam chamá-lo. Filho de imigrantes árabes, Bolinha teve que trabalhar desde cedo. Antes de se tornar um apresentador de televisão, Bolinha trabalhou como feirante, engraxate, cobrador de ônibus, balconista e mais tarde como repórter esportivo. Eu comecei com o serviço de alto balanço, depois comecei a fazer futebol em rádio e a televisão foi uma consequência. Nascei, começou e... Mas quem convidou você? O Edson Leite. Né? Edson Leite. Edson Leite em 63 na extinta TV Excelsior. A fórmula que consagrou o apresentador misturava dançarinas, show de calouros e, claro, a irreverência de Bolinha, que para muitos era o que realmente garantia a audiência. Não se espante não, você está no clube do Bolinha sim. O Bolinha todo de urubu, todo de pinguim. É, eu não sei se é um bocado de tempo apresentando o mesmo programa, ou se o animador é velho demais, ou se o povo gosta demais. O clube do Bolinha, que ficou no ar durante 31 anos, foi um dos espaços mais importantes para o lançamento de novos artistas. Bolinha nunca escondeu que o show de calouros era o ponto alto do programa. Candidato número um, abrindo esta bela tarde e noite, Maria Goretti, candidata do Ceará. Primeira vez que participa de uma final do Bolinha, Romarinha. É de sonho e de bom O destino do sol Desde o eu perdido em pensamento Sob o meu cavalo Mas eu não vivo sem você Vivo pra você E eu não posso impedir Meu coração de te querer Mas eu não vivo sem você Vivo pra você Vivo pra você Sem te amar Mas vem pra mim Pra que tentar Me entender Apesar de todo o sucesso Bolinha sempre teve que enfrentar os críticos ao seu trabalho Brega, ultrapassado E dono de um estilo no mínimo de muito mau gosto Essas eram apenas algumas críticas que Bolinha teve que ouvir durante a vitoriosa carreira Ao todo, foram 31 anos à frente do clube do Bolinha Ao chegar a TV Bandeirantes no início dos anos 60 Bolinha transformou as tardes de sábado da emissora A audiência era garantida Com um metro e oitenta e dois de mais de 110 quilos Bolinha comandava o programa num ritmo alucinante O figurino do apresentador era um show à parte As famosas camisas de seda chamavam muita atenção Os modelos e as cores tinham a marca da personalidade de Bolinha O clube do Bolinha era um espaço democrático Música romântica Música regional Meu coração tá pisado Como a flor que murcha e cai Pisado pelo desprezo O amor quando desfaz Música sertaneja Edson Bolinha Cury marcou época na TV Bandeirantes durante quase 21 anos A despedida da emissora aconteceu em 94 O clube do Bolinha é a verdade que você gosta de ouvir Bolinha, Bolinha, está na hora de você entrar na minha Bolinha, Bolinha, está na hora de você entrar na minha Nós vamos repetir O corpo do apresentador vai ser levado amanhã cedo para o Hospital da Beneficência Portuguesa em Santos O enterro está previsto para um meio dia e meia no cemitério da Areia Branca também em Santos Outras informações logo mais no Jornal da Noite Música 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 Música